Música Está funcionando na praia do cemitério a escolinha stand-up paddle de Rio das Ostras, a Sampo Rio das Ostras. E além do lado de também uma preocupação ambiental e de levar as pessoas das várias idades a praticarem a modalidade, também entra em jogo a questão competitiva e Rio das Ostras já começou a conquistar troféus na modalidade. Bom, nós estamos aqui na praia do cemitério com o pessoal da Sampo Rio das Ostras, que é a escola de stand-up que você vai encontrar aqui na praia do cemitério. E a gente está aqui com o Matheus, com o Leonardo, com o Guilherme, com o Leone, porque é o seguinte, essa galera já andou trazendo títulos aqui para Rio das Ostras. Leonardo, primeiro a gente fazer esse bate-bola rapidinho aqui com o pessoal, a satisfação aí o pessoal que já está na Escolinha já conseguindo trazer títulos aqui para a cidade e para a escola de vocês. Com certeza, esse aqui é o Matheus, esse é o Guilherme, eles são frutos do nosso trabalho. A gente tem um projeto social com as crianças menos favorecidas aqui do município. Eles estão treinando com a gente já tem um tempinho aí. O Matheus foi campeão lá em Macaé na categoria dele, sub-13. E o Guilherme ficou em segundo lugar na categoria aberta, que são as pessoas que correm de qualquer idade. Então a gente tem esse trabalhinho também aqui com a escola particular. Além da gente tem um trabalho também de conscientização ecológica, né? A gente ensina a galera a limpar a praia aí, jogar o lixo no lugar certo.